O que é o cabelo crespo? É normal para a saúde dela, porque ela tem opções e essa opção passa primeiro pela aceitação própria, para que ela se fortaleça e possa encarar os olhares que vão acontecer. O cabelo dela é linda, que ela é linda e que ela é capaz e que o cabelo não define competência profissional, o cabelo não define caráter. Então pode sim ter uma médica, pode sim ter uma chefe de cozinha com cabelo crespo, uma advogada com cabelo crespo e linha vermelha. Chega desses padrões, sabe? Vamos deixar isso tudo no século passado, porque é uma coisa muito ultrapassada. Já gastamos dinheiro demais com isso e se for pensar o tanto que a gente gastou na nossa vida com alisamento e com salão de beleza, já dava para a gente ter feito o curso de vários idiomas, já ter ido viajar o mundo, sabe? Então dá para ser de outro jeito. Eu, mulher negra, resisto!